Tratamento natural para a apneia do sono Trata-se de um transtorno que afeta o funcionamento normal da respiração enquanto dormimos. Os homens costumam ser mais propensos a este problema. A apneia do sono afeta a maneira como respiramos enquanto estamos dormindo. Se não tratarmos esta condição, a respiração pode se tornar muito superficial durante a noite, ou até ser brevemente interrompida. Esta pausa forçada pode durar entre 10 e 20 segundos, e pode ocorrer até centenas de vezes durante o sono, atrapalhando-o. Sem dormir direito, podemos nos sentir muito cansados no dia seguinte, com chonolência, reflexos lentos e dificuldade de concentração. Além disso, com o passar do tempo, a apneia do sono pode levar a outros sérios problemas de saúde, incluindo diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, derrame e aumento de peso. Fatores de risco e sintomas Os homens costumam sofrer mais com a apneia do que as mulheres, e os fatores de risco, para desenvolver a doença incluem ter antecedentes familiares, fumar, consumir álcool em excesso, e estar acima do peso, ou ser obeso. Os sintomas da apneia do sono, além da dificuldade para respirar, e as pausas na respiração, que podem ocorrer durante a noite, são os seguintes. Roncos muito altos Dificuldade, para dormir um sono tranquilo Acordar com falta de ar e palctações durante a noite Acordar com a boca e a garganta secas Ter pesadelos Transpirar excessivamente Enquanto dorme sentir dor de cabeça pela manhã Dificuldade de concentração durante o dia Alterações no humor e irritabilidade O tratamento pode controlar estes sintomas, e nos devolver a qualidade do sono da qual tanto precisamos Assim, poderemos voltar a dormir bem, e aproveitar o dia com mais disposição Veja a seguir quais, são os hábitos a serem adotados, para tratar a doença de forma natural Como tratar a apneia do sono? Não se trata de usar medicações específicas, mas sim de fazer uma mudança em alguns hábitos não saudáveis, que muitas pessoas costumam manter em suas vidas 1. Perder peso A grande maioria das pessoas, que sofre com a apneia do sono, está acima do peso ou é obesa Em muitos casos, os sintomas da doença se reduzem, ou até somem completamente Quando os pacientes perdem os quilos extras, e mantêm um peso considerado saudável Por isso esta recomendação é tão importante Além disso, praticar atividade física regularmente, é outro fator que contribui para tratar a apneia, já que fortalece os músculos e facilita a circulação de oxigênio no organismo Por isso, combinar os exercícios com a perda de peso certamente irá proporcionar ótimos resultados 2. Mudar a posição para dormir Se você dormir com a barriga para cima, vai ser maior a chance de que os músculos da garganta se fechem Além disso, nesta posição, a língua pode descansar na garganta e bloquear as vias respiratórias O simples fato de dormir de lado pode reduzir os sintomas e o desconforto, além de prevenir crises de apneia durante a noite 3. Parar de fumar Se você for fumante, saiba que além de todos os outros benefícios, que parar de fumar, poderia proporcionar para a sua saúde A redução dos sintomas da apneia do sono também está entre eles, já que o hábito de fumar contribui para piorar esta doença 4. Reduzir o consumo de álcool Evite consumir álcool em excesso, já que este é um dos fatores de risco para o desenvolvimento da apneia do sono Esta recomendação é especialmente importante nas horas antes de dormir O álcool e algumas medicações, como remédios específicos para dormir, são capazes de relaxar os músculos na parte de trás da garganta, interferindo com a respiração durante a noite 5. A aproveitar as propriedades das ervas Algumas ervas são especialmente úteis no tratamento e combate aos sintomas da apneia do sono A valeriana vem sendo usada como sedativo há séculos e é capaz de tratar a apneia e a insônia Estudos mostram que ela pode melhorar a qualidade do sono em até 33% Ela pode ser consumida em forma de chá, principalmente à noite, antes de dormir O chá de camomila é outra opção, já que ele ajuda a aliviar a congestão nasal Reduz o nervosismo e nos deixa mais calmos e relaxados, combatendo assim a irritabilidade, que é um dos sintomas da apneia Tome o chá antes de dormir, para ter uma noite de verdadeiro descanso Outro chá recomendado é o de gengibre e canela Estudos mostram que estes dois ingredientes possuem propriedades sedativas e podem nos ajudar a dormir melhor Adicione uma colher de mel, para melhorar o sabor e beba cerca de uma hora antes de ir para a cama